No mês de março houve alta nos preços de legumes, frutas e verduras devido ao período chuvoso e também a situação do coronavírus. O levantamento foi feito pela Conab. O Boletim de Comercialização de Frutas e Hortaliças apontou que logo nas primeiras semanas de março houve uma corrida aos mercados com medo do desabastecimento. Ainda de acordo com a pesquisa, dias depois, o fluxo de compras caiu repercutindo na produção e na comercialização. De acordo com a análise, o maior aumento no preço da batata foi de 29%, o do tomate de 44%, o da cenoura chegou a 52%, já a alface teve queda de até 15%. Em relação às frutas, a laranja e o mamão chegaram à marca dos 35% e a melancia 65%. Nos entrepostos pesquisados, houve queda no preço da maçã de até 7%. A Conab espera que para o mês de abril haja uma melhora nos preços pela maior produtividade e pelo aumento da comercialização. Destaco que as centrais de abastecimento brasileiras estão em pleno funcionamento e adotaram diversas medidas de controle sanitários para a segurança na prevenção ao coronavírus, com o objetivo de assegurar à população o acesso aos mais variados produtos, não havendo indícios de desabastecimento de hortifrutis no país.